Tá precisando de um site confiável pra você fazer uma recarga, mano, no seu Roblox, no seu Stumble, no seu Frifas, mano? Acesse já o Rei dos Coins, tá aqui na descrição, primeiro o link que é confiável demais, é nóis! E aí, rapaziada, tudo de boa, tudo beleza, tudo tranquilo, na paz! Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo totalmente diferenciado, porque, como vocês estão vendo aqui na tela, rapaziada, StumblePrix! Que que é isso, chavão? Eu vou explicar pra você nesse vídeo tudo sobre StumblePrix, e você precisa saber urgente por quê? Porque o evento vai acontecer em dia 22, que no caso é hoje, que tá lançando esse vídeo, dia 22 e dia 23, rapaziada! Vou explicar pra vocês tudo a respeito desse torneio StumblePrix, tá com uma premiação muito boa, e, mano, muitas coisas mesmo, sério! E, bom, rapaziada, eu tô aqui no StumbleGuys, na verdade, eu tô aqui no Discord, rapaziada, oficial do StumbleGuys Brasil, e eu vou ler pra vocês tudo que eles escreveram aqui acima, mano! Então, rapaziada, eu vou ler aqui com vocês, e, mano, já deixa aquele likeão, fortalece o chavão, que essa informação aqui tá quentinha pra vocês, coisa muito top, velho, ó! Salve para os pilotos do StumbleGuys, do pedaço! O StumblePrix, a maior competição do StumbleGuys até agora, chegou no pedaço, hum... Ela começará já no dia 22 e 23 de dezembro, e terá largada às 12h45, na verdade, não, rapaziada, terá largada às 4h45 no Brasil, fechou? 4h45, com uma transmissão OP no canal oficial. Teremos prêmios incríveis para toda a comunidade, e poderá assistir com o seu criador de conteúdo favorito de toda a competição. Top demais, mano! Junte-se aos 11 torneios para se qualificar para a grande final, terá trupicadas sem fim até às 7h30 no horário do Brasil. Caraca, rapaziada! A competição será dividida entre 11 torneios classificatórios na América do Norte, América do Sul, Brasil, e Europa. Mano, então, os torneios vão ser na América do Sul, América do Norte e também na Europa, time. Os top 2048 jogadores de cada torneio, ou seja, vão ter 11 torneios, e os top 2048 jogadores de cada torneio ganharão acesso para as finais. Que top, time! Um torneio único que acontecerá no dia 23 de dezembro, às 15h, no Brasil, tá? Não sei se esse horário é real, tá? Porque os outros horários ali estavam um pouquinho errados. E sabe quanto que é a inscrição dos torneios? Gratuita, sim, sério, é 0800 free. Então, as inscrições são gratuitas para o StumblePrix, mano, e tem uma premiação muito top comparado ao valor da inscrição, né? Que é zero e você vai ter uma premiação incrível. O StumblePrix dará incríveis premiações físicas para os top 10 jogadores da competição. O louco, além disso, os jogadores ainda poderão levar uma bolada de gemas, que serão mais de 8 milhões de gemas distribuídas entre os vencedores, tá? Ó, os jogadores do Brasil e Itália poderão jogar e ganhar as premiações de gemas, mas infelizmente não poderão ganhar os prêmios físicos. Ô, louco, aí não, StumbleGuys, que isso, tropa? Aí trolou, hein, time? Trolou, aí. Os caras vão ter 10 jogadores que vão ganhar a competição, que vão ter a premiação. E o Brasil, se ganhar, não vai poder receber o prêmio físico, rapaziada. Olha, aí é triste, hein, manos? E, rapaziada, vamos ver quais são os prêmios físicos, velho? São 10 jogadores que vão ganhar. E vamos ver quais vão ser esses prêmios, mano. E, bom, rapaziada, manos, olha, pra gente ir e ver quais são os prêmios, a gente vai ter que ir no StumbleGuys, no Discord do StumbleGuys Oficial. E logo aqui aparece um link, ó, nesse link a gente vai entrar. A gente vai traduzi-lo aqui para português. Português, please. E aqui, rapaziada, vai aparecer uma par de coisas, ó, como participar, quem pode participar, como que será julgado o vencedor determinado, papapá. Papapiriri, papapá, 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 papapá. Ó, caraca, tropa, que carro maneiro. Aí, ó, aqui, ó, rapaziada, como é que vai isso aqui? Até fala das gemas, né? Mas essa daqui é a gemas que está no próprio StumbleGuys, mano. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é a gemas de 24 mil, 12 mil, 5 mil, papapá, 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 papapá. E a gente quer ver o seguinte. A gente quer ver os prêmios de um... Aqui, ó, prêmios de classificação do primeiro, segundo, terceiro. Aqui, ó, rapaziada, dos 10 primeiros jogadores, 10 jogadores que ganharem esse torneio, tá? Só que, aviso, o Brasil, infelizmente, não está participando, tá? Então, primeiro lugar, vencedor geral do concurso ganha o Google Pixel. Mano, sinceramente, não sei o que é o Google Pixel, mano. Vamos ver o que é o Google Pixel. Caraca, Google... Tá preula. Google Pixel é um celular do Google, mano. Que top, rapaziada. Ah, tem outro presente que ganha aqui também, tá? Então, ó, segundo lugar, uma cadeira, mano. Cadeira gamer, daora, pá. Terceiro lugar, ganha um Amazon Gift Card, um gift da Amazon de 100 dólares. Aqui, ó, quarto lugar, ganha um StumbleGuys hoodie. Então, aqui, rapaziada, isso daqui é o StumbleHood, que é, no caso, o moletom do StumbleGuys, entendeu? Então, cara, que top. Então, aqui, ó, o quarto ganhador vai ganhar um moletom do StumbleGuys. O quinto lugar vai ganhar um Gift da Amazon de 60 dólares. O sexto e o sétimo vai ganhar o de 50 dólares. E o oitavo e décimo, o oitavo até o décimo vai ganhar 25 dólares de Gift Card, tá? Beleza, time? Então, é basicamente isso. E o valor total calculado, né, tipo, dos prêmios e tal, dá um valor de mil dólares, tá bom, rapaziada? E vamos voltar aqui pro Discord, rapaziada. Vamos voltar aqui pro Discord, que tem mais coisas, time. Eu queria mostrar pra vocês o seguinte, rapaziada. Ó, aqui tem uma lista, tá? Primeiramente, aqui tem uma lista de todos os torneios que vão acontecer. Então, é, ainda hoje, né, tipo, as 4h45 até as 9h da tarde, da noite e tal, vai acontecer o primeiro torneio do StumbleGuys, tá? No SA, server SA, normal mod, ou seja, vai ser normal. Então, aqui, rapaziada, ó, fase 1, pá, 5 rounds. Aí vai ter, a banana vai tá ativa. Fase 1, Hot Wheels. Fase 2, Hot Wheels e Laser. Fase 3, Block Dash. Fase 3 vai valer todos os emotes. A fase 2 vai valer soco e banana, tá? Então, esse daqui vai ser o torneio de hoje, que vai ser o torneio do StumbleGuys, do server SA, beleza, time? Então, basicamente isso. E lembrando, rapaziada, que a gente precisa pegar o top 2048. Por quê? Porque aí a gente vai passar pra final, vai passar pra um outro torneio exclusivo no dia 23, tá? Dia 22 vai ser um, dia 23 vai ser outro. E aí, quem passar, quem pegar esse top 2048 e passar, vai conseguir literalmente passar pro torneio exclusivo, tá? Então, aqui, pronto, tá aí. Quem que vai apresentar esse torneio? O nosso querido Darkzinho. Dark, um abraço pra você, mano. Mano, tu é foda. Ele vai aparecer lá na Twitch dele, hein, mano? O Darkzinho. E o torneio do SA vai ser transmitido por lá, beleza, rapaziada? Esse é o primeiro torneio. Tem os outros aqui também, ó. O outro torneio vai começar às 7 horas da noite. Vai ser um torneio na Europa, tá? E vai ser a mesma coisa. Banana habilitada, soco e banana habilitada na segunda fase. Terceira fase, todos os emotes. Primeiro mapa, Hot Wheels, Hot Wheels e Laser, Block Dash e tal. Então, e aí no terceiro... E aí ainda vai ter mais um torneio no SA, rapaziada. Vai ter mais um torneio no SA ainda hoje. Então, vai ter um torneio no SA a 4h45 até as 7 horas. Depois, 9 horas da noite até as 11 horas com o mesmo mapa, beleza? Então, os mapas e os emotes também não mudam, tá? Até esse momento. E aí, rapaziada. Depois desse torneio do SA, que vai ser às 9 horas da noite, vai ter um torneio às 11, tá? Torneio às 11. De quem que vai ser? Vai ser do Norte América, tá? Beleza? Server OS, Norte América. Mesma fase, mesmo modo e mesmo os emotes, tá bom? Logo em seguida, amanhã, rapaziada. Amanhã, tá? Na sexta-feira, amanhã. Pelo que parece, time. Uma hora até 3 horas. Parece que vai ser da manhã, viu, time? Então, de uma hora da manhã até as 3 da manhã. Vai ser esse quinto torneio, né? Serve a SA e tal. Vai ser a mesma coisa, tá? Não vai mudar os modos, tá? Vou só mover aqui, ó. Não vai mudar a banana habilitada. No começo, soco e banana. E na terceira fase, todos os emotes, tá? E aqui, os mapas são os mesmos, tá bom? Tô verificando aqui, time, ó. Mesmo. Torneio amanhã às 7 também, os mesmos. Creio que vai ser o mesmo, mesmo, mesmo. Normal. Aqui, apresentador. Ó, vou continuar aqui, ó. A mesma também. Então, vamos descer aqui, ó. Para a final dos torneios. Olha isso, rapaziada. Depois que todo mundo jogar, vai ser até amanhã, às 1 da tarde, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que a maioria dos torneios vão ser na Europa, tá bom? E aí, no caso, rapaziada, a final. O que que vai acontecer na final? Eu quero saber, chavão. Na final, o torneio vai ser como? Servidor Europa. Modo normal. 4 fases, tá? Primeira, segunda e terceira fase são 10 rounds. A quarta fase são 8 rounds. Fase 1, banana habilitada. Fase 2, soco e banana. Fase 3, todos os emotes. Fase 4, todos os emotes liberados, beleza? E como é que vai funcionar os mapas, chavão? Ó, fase 1, Hot Wheels, Lost Temple, Jungle Row, Lava Rush. Beleza? Quatro mapas diferentes. Segundo, fase 2, como é que vai ser? Later Tracer, Honey Drop, Lava Land e Bot Bash, fechou? São mais quatro mapas aí. Fase 3 e fase 4, Block Dash. E aí, é onde a gente tem o nosso ganhador, tá? Então, mano, esse torneio tá muito top. Eu tô curtindo muito esquisito do Stumble Pricks, mano. Stumble Pricks. Então, mano, tá sensacional basicamente isso, tá? Então, amanhã, rapaziada, vocês ficam, fiquem espertos, tá? Que os horários que eu falei pra vocês, vai ter torneio aqui no SA. Logo em seguida, você vem aqui pro Europa, tá? Você muda aqui, ó, vem pro Europa. Vai ter na Europa 7 horas. Depois, às 9 horas, vai ter no South America. E depois, às 11 horas, vai ter no Norte América. E depois, você tem que ver lá nos eventos que eu esqueci, tá bom? Mas é simples, tá? Pra você ver aqui no evento, você precisa entrar no Discord do Stumble Guys. Logo em seguida, você vem aqui, ó, em Anunciamentos. Pra você ver isso daqui que eu tô falando pra vocês, tá? E logo em seguida, você vem aqui em Eventos. E aí, vai aparecer tudo que vocês precisam saber. Tudo mesmo. O serve, o horário, os mapas, que dia, qual momento, tá? Então, o evento vai ser do dia 22, que é hoje, até amanhã, que é o dia 23. Beleza, rapaziada? Então, é isso, rapaziada. Tudo que a gente tinha que ver aqui sobre o Stumble Prix, tá tudo aqui em detalhes, tá? Eu espero que você faça um bom torneio, bom jogo pra você aí. Mas espero que você passe. Eu vou tá em live e eu vou passar sem dúvida. Porque eu vou dedicar mesmo pra gente jogar o fino. Espero que você também passe. Tamo junto. Valeu você que assistiu até aqui. É nóis e fui!